E aí Meu muito obrigado Tchau, tchau. 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 tá ficando viu deixa eu ver qual aqui Guanabara é o que vamos aí ó zero hora e quarenta e sete minutos Barreiras Bahia Brasília e botiramba ou vendo comercial aí é pai já são zero hora e vinte e dois minutos ou vinte é dois minutos e as agências tem a Catedral aí que é concorrente da Gontijo aí considerado uma das maiores maior empresa aí do país o Itapemirim que decretou falência aí em dois mil e vinte e dois agora a Suzantú que tá tomando de conta a agência aí da Guanabara e Rápido Federal que vamos a pedra só tem uma linha aqui que é Petrolina Salvador região Marte Marte se não me engano é Salvador o principal destino Pernambucana Real Maia Brasília vim com a real maior de Brasília com conexão em Barreiras trocou de onde e é a que domina aí o Pernambuco né viação progresso né encomenda tem um portão aí ó tem visão para rua tem a setlo que é a nova empresa nessa linha concorrente agora da Guanabara agora tá operando aí para Goiânia Brasília São Paulo lembrando que a mesma rota da Guanabara ela tá fazendo e a setlo se não me engano o preço da passageira tá 190 enquanto da Guanabara tá 400 e pouco mas isso é para atrair cliente aí quando e quando ela tiver já uma demanda boa de passageiro aí vai tá botando o preço normal e aqui ó sala VIP aí que a maior e uma que domina aqui também águia branca olha essa tá longe de casa eu vou ver ali pegar algumas informações tá bom aqui ó Gontijo Rio de Janeiro e só as nossas previsões eu vou lá para plataforma conversei ali com os funcionários agente de viagem da Guanabara ele falou para mim que a previsão é um e meia então vai ocorrer aí quase uma hora aí de atrás mas como repetindo aí carro em trânsito sujeito atrás né creio que eu falei isso no vídeo tem sujeito é que esse veículo ele vem de natal no Rio Grande do Norte vai com destino a Goiânia passando por Brasília então tá sujeito quantas as paradas ultrapassagem nas rodovias aí e acontece aí vai acontecer na casa né coisa normal tem banco 24 horas lá no final ali tem um banheiro que é gratuito com local para banho e comprar uma taxa aí e aqui tem uns bancos ficar esperando e aqui já é a área de plataforma aqui desembarque do outro lado ali embarque e não tá o Gontijo aí ali saída 10 horas Rio de Janeiro para Sobral no Ceará a área de desembarque aqui é livre aí já de embarque só acessa quem tiver com a passagem aí como vocês estão vendo aí ó só pausar tem os valores das taxas e aí você tem como observar aqui do mesmo jeito ó já bem perto se despedir do seu parente dá um abraço né é o botijão aí ó esse é testa branca não é testa amarela não e olha o cantão de bagagem mas é sadinho tá perto aí do Ceará E aí E aí E aí e aí e aí pessoal tá saindo agora o Fortaleza a São Paulo Esse é o 830 Agora vai seguir por ponto de apoio Logo aqui tem um Gontijo Tá na linha Rio de Janeiro A Sobral no Ceará Pessoal, saindo aí o Gontijo Fortaleza, São Paulo John Busa aí, 360 Buscar Um corrente aí da Guanabara, hein Guanabara saiu ali pra São Paulo E esse também tá saindo Ofici vai passar na garagem Trocar de motorista, com esse procedimento Depois ele retorna aqui E aqui tem um salvador A Teresina, no Piauí Inclusive o bagarreiro desse tá cheio Esse segue o mesmo procedimento É galera, um ônibus chegou ali E o motorista ali, ele tava tentando até abrir Acabou descendo O carinha da Susskan saiu Acho que ele deve ter ido fazer alguma coisa Ela tá buzinando Já são uma hora e cinquenta e seis minutos O motorista até saiu ali Mas o cara da Susskan Acho que ele saiu aí, até Pessoal, chegou aqui o ônibus Já são duas horas Tá um frio aqui Tá fazendo mais frio ainda Vamos de Galaxy Plus O novo serviço aí da Expresso Guanabara De G8 O 2242 Esse é o semi-leito de leito aí Dois serviços Tô ansioso viu Pra conhecer esse veículo Eu sei que ele já Ele tem três bagageiros Tem o principal aqui Pega o Guanabara e vem Pô, aqui tá quentinho Quentinho aqui E lembrando Leve só o necessário Por conta de se já tá um veículo DD Ele tem pouco O bagageiro dele é limitado Tem pouco espaço Aqui já tem um terceiro Ou, na verdade, um segundo E aqui um terceiro bagageiro Fica ao lado do banheiro Vou ver se o Vou ver se eles vão abrir E a cabinei do chofé Ó É, já encostou agora na plataforma de embarque A outra ali Era desembarque Ó, como eu digo aí Tem que pegar pouca coisa Pessoal Abreu aqui, ó Mostra aí o Terceiro bagageiro Então Leva aí Pouca bagagem Limitada Lembrando que o limite máximo Na NTT Resolução é 30kg Então Por se tratar de veículo DD Não é veículo baixo ali Que dá pra levar Bastante excesso de bagagem Esse não costuma levar Não dá pra levar muito Dependendo do período Boa noite Boa noite, amigo Tudo bom? Tudo Muito bom Posso parar de onde é, motorista? Agora? Vou ter apoio agora Vou ter apoio 25 minutos lá Vixe Obrigado Obrigado Valeu Banheiro Ah, dá bem, ó Tá, grande oito Tá limpo, hein O banheiro Estou usando aqui em cima Aqui é o leite Quando tiver mais tempo Eu mostro Gente, aí tudo Banheiro de geladeira Aqui Ó, tá tudo Na barra aqui Está só o ouro, hein É de couro É Por causa disso Rapaz, quer embarcar É, não é 39 É, pessoal É 32 Deixa eu ver É 42 pouquinhos Simulator mesmo, hein Banheiro de geladeira Banheiro de geladeira Renovou aí Diferente dos Gênesis Tem as entradas do SB Já aqui não tem a geladeira Também Aqui é mais cliente A geladeira fica lá no meio Não sei se fornece água Porque está no horário convencional E eu estou aqui na última ponta Rona aí Que é a 39 Para mais Mais bacana, viu Tem as entradas do SB Uma pacada passageira Precisa de utilizar O cinto de segurança E aqui é o nível máximo De repinação, viu Passa dos Quatro estágios aí Durante o dia Eu mostro melhor E ainda tem um estufamento Curioso que os da Real Express Não tem o Aquelo mesmo grupo Mas aqui muda os detalhes Veio que está lotado Mas bom, viu Questão de espaço também Você pode ver Não está livre Mas aqui acho que está Sem estar reclinado Mais ou menos assim Não chega nem a encostar E os apoio E os apoio É que afasta a minha mochila O apoio de perna Tem um guarda revista Logo aqui O apoio de perna É em couro Mas bacana Gostei, viu Comparado com o Genesis Aqui é só Pessoal É o leito Em breve eu mostro melhor Só tem dez voltando O crepe está cheio Também ele Estamos aqui no ponto de apoio Em Petrolina Parada aí Creu de trinta minutos Já são Duas horas e trinta e um minutos Parada para troca de motorista Ali tem um ônibus reserva Da Nova Itapemirim Que é A Suzantú E ali Três catedral e Dois águia branca Dois águia branca Reserva Algum dos catedral Está quebrado Ali está Consertando a frente Esse do meio E parece Estão bastante tempo Está tudo cheio de poeira E aqui tem como ir no banheiro É de graça E também É gratuito O banho Que é grupo dois irmãos Tem as agências também Antigamente fazia embarque Que só que não faz mais E eu estou fazendo Só o resumo da viagem Que eu já gravei essa rota Então Eu posso estar pulando Algumas cidades Algumas partes Focar mais no veículo Então galera Aqui ao lado Acontece o Abastecimento Troca de motorista E limpeza Do banheiro E etc Também do veículo Tem um catedral ali Na rampa Ali já é um G8 E aqui cheio de Guanabara Tem três Guanabara Um DD Daquele Executivo eleito Tem um G8 Né Desse mesmo padrão E tem um Gênesis Carro reserva Já Esses aqui já estão prontos Para viagem Esse aqui O G8 mesmo Já está até com pretinho Chegou ali um expresso Tour E os três catedral ali Está tudo quebrado Viu Eu dei uma olhada ali Poeirinha ali Nos ônibus E aqui Esse bonitão aqui Nova Itapemirim Também carro reserva Esse Porque ela não tem Creio que ela não tem viagem Saindo daqui Então É um ponto de apoio Dela também E já da Gontijo Ali A Gontijo Ali já é chique Gontijo É outro padrão O Gontijo já tem Uma garagem própria Ele é só O grupo Gontijo Já a Gontijo Já não para aqui não Deixa só os poes Na rodoviária Vem aí Limpa E volta E busca Inclusive está saindo um lá Está salvado Não De Teresina No Piauí Para Salvador Capital da Bahia Boa viagem 116 É o que liga Vai pegar o contorno ali O balão E vai seguir para a rodoviária Tem um ali Com o logo Da agência reguladora Do Ceará E os salgados Aqui são a partir De nove reais Ou nove não Seis reais Correção Estou confundindo Com a rede Graal É Já retornou aí Se não me engano Se não me engano É o quarto motorista Um abraço aí Para o motorista Que ficou Deu até um joinha Jogo de luz Com o farol E se não me engano Esse motorista Ele vai até Irissê Bahia Então pessoal Terminal rodoviário De Irissê Já são 11 horas e 39 minutos Passei esse tempo Todo dia dormindo Parou no café Lá em Capim Grosso Passou em Jacobina Morro do Chapéu Passou em Senhor do Bofim Também Mas Fui dormindo Apaguei Cara Apaguei Ó Tá mais claro Tem como mostrar melhor O veículo Mas Olha esse espaço Aqui ó 1,80 de altura Cara Não chega nem a encostar Design aí Melhor da Paul Plum Deixa eu ver Se tá rico Esse é o limite máximo É o máximo Que Passa dos 4 estágios Então Sem leite Agora esse design Que eu gostei bastante O bom é que Ninguém vai Quando ninguém vai De seu lado Aí tipo Virando É um cabeceiro Esse daqui É que já tem uma lixeirinha Eu acho que poderia ser maior Essa é uma lixeira Pra o pessoal Poder jogar Seu lixo É que Tipo Não comporta Aí O pessoal Que é Esse passageiro Aí vê Que tá lotado Aí sabe como é Que é o ser humano Produz Bastante lixo E eu vou tentar Mostrar o leito Pra sujar o oportunidade Lá Mostra aí embaixo Que eu quero Tô curioso Ali pra ver Aquele leito De 10 pouquilas E as entrada USB Mesmo estando no final Aqui do veículo Estão funcionando Viu Isso é um ponto positivo Mostra que Os passageiros Estão conservando Já esse daqui Já arrancaram Alguém já arrancou A tampa daqui Mas ela tá funcionando E poderia Questão de tomada Eu já não sei Mas eu creio Que eu sou Entrado USB Mesmo Já estamos saindo Cara Mas Tô gostando Deixa a sua opinião O que tá achando Aí Quem viajou De Gênesis Esse Galaxy Blues Aí Tá Tá bom demais Esse espaço Aqui Hein É Pessoal 30 minutos E Ponto de apoio 4 Hotel e churrascaria Camino Lembrando que Eles trabalham É só um motorista Aí o plantão De 8 horas Que ponto de apoio Que reconhecido Ali no banheiro Ó Aqui tem um Guanabara reserva O Gênesis Esse é o New G7 Se aquele quebrar Isso daqui Não comporta Não Tanto de passageiro Mas eles tem um DD aqui Da Rápido Federal Ele fica em algum lugar Aqui E aqui Ali é o alojamento Dos motoristas Da Guanabara Pessoal Aqui é os preços Sim Aqui é a parte de churrasco É 65 De quilo Ele pega um prato Feito Aí ó A gente serve Com três pedaços De carne De 52 reais Quero comer pouco Aí galera Deu 20 reais Aqui o prato Com três pedaços De carne Bem feito A moça Fez aí Ó Aqui a comanda Então Bom descanso É o chofer Obrigado aí Então galera Terminei aqui A janta Com a janta Não Almoço São 12 horas E 2 minutos Paguei só 20 reais Mesmo Guanabara Terminando a limpeza Limpeza E o checklist Pô Essa parada Aqui o preço É em conta Viu Uma das melhores Desse trajeto Agora Depois de Boa tirando Pra cima Só parada Cara E Qualidade Do serviço Muito ruim Esse já É o quarto Motorista Pessoal Vamos estar vendo Aqui o leito Deixei Faltando Pra vocês O leito Da Guanabara Que são 10 Poltronas Essa aqui Tá Vazia Né Essa é a mesma Máxima Aqui Do leito Poltrona De couro Né O diferencial Dela lá De cima É que Essa aqui É mais larga Questão Do espaço É Não chega Nem encostar Pra mim É espaçoso 1,80 De altura Já a questão Das entrada USB Uma bacada Passageiro O leito Aqui é bom Gostou? A minha A minha Aqui atrás Agora Tanto que a gente Fica ali Mais É mais apertado É por conta Do bagageiro Adicional Aí tem Eles tem que Aumentar Aqui 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 Fica Pra prejuízo Aí eu Mandei pra cá Porque a Dinheira Aqui Essa aqui Também vai Vaga Essa aqui Vai Durante Até Goiânia Essa aqui Vazia Essas duas Aqui Se alguém Não comprar De última hora Se me engano É só essa daqui Que aparece No sistema Pode ser Alguém Ou em Seabra Ou em Botirama É mais engraçado Essa daqui É mais espaçosa Que ela Mais apertadinha E essa daqui Eu acho Essa outra aqui Também Eu acho Que ela é mais Tem espaço Igual essa outra aqui Só essa daqui Que saiu Perder A minha Era ali Aí O meu Aí já Olha pessoal Tem Quatro Três águas Ainda Aí Pessoal Do leito Não vai ter barreiras Né O cara falou É É repõe Né É Ó pessoal Aqui a parte Do terceiro bagageiro Que eu mostrei Né Aí aqui Fica com Um espaço De Doze Poltronas Mas bacana Tem Tem fone Aqui Mas Eu recomendo Ó Cinquenta e cinco Quem quiser Ficar na Cinquenta e cinco Bacana Mas Eu acho Melhor Da em cima Eu acho Muito Muito Melhor Olha a diferença Que é muito mais Espaçoso Aqui na frente E olha o espaço Que tem aqui Porque os da Real Express Não tem isso daqui não É livre Essa parte Que dá pra até Dar um colchão E deitar Mas Cara Só o olho Com licença O bagageiro é lá Ou O A geladeira é lá No meio Aí Só que Eu acho Eles colocam água No início Da viagem Lembrando que É horário convencional Então a empresa Pela resolução Não é obrigada Fornecer água Então Então o recomendado é Repor Ou levar Garrafinha de água Compra no mercado Que sai muito mais barato Do que nas paradas E outra dica também No leito eles oferecem água Só que eles Demoram a repor Eu tava conversando Com a mulher lá E no leito Eles são obrigados A fornecer água Aí eu tava conversando Ela falou pra mim Que o funcionário da empresa Falou que só vai fornecer É Reabastei água Só em barreiras Na minha opinião Ele deveria ter em cada parada Ou Dar uma caixa Pro motorista Aquelas caixas Assim Com aquelas Coisinha de água E deixar lá Aí quando faltar O motorista Ele mesmo Repõe Só jogar lá E repõe Entendeu Não precisa estar Colocando em cada parada Deixar sempre Em cada viagem Uma caixa Lá com o motorista Lá na frente Tipo uma encomenda Eu já vi isso acontecer Com a rua de rotas Rua de rotas Satélite norte Entendeu É uma dica Que eu tô dando aí Então galera Você abre aqui Parada de 15 minutos Já são 15 horas E 10 minutos O motorista Foi uma parada Galera Tudo desceu Aí Ficou pouquinho Gente Só tem muita gente Fumante No veículo Acaba descendo No banheiro Aqui tem local Pra banho Viu Essa parada E a comida É boa No horário No horário de almoço No horário de almoço Felizmente Nessa rota Ele não para Aqui pra almoço Só para em Irice Agora João Pessoa A Goiânia A Goiânia passa Aqui Fortaleza A Goiânia Passa Aqui Até retiraram Ali O local Aqui é a pousada Seabra Salgado São a partir De 6 Mas Já estamos agora Na BR Federal BR 242 A Rota do Grão Tem mais de 6 horas Até Barreiras Ainda Pra percorrer Passando em Botirama E depois a ponte Sobre o Rio São Francisco 6 horas Até Ibotirama E mais 3 horas Até Barreiras E passando aí Pela Serra da Mangabeira Rota do Grão Bastante conhecida Tá tudo fechado Aqui Tudinho As oficinas Ah Domingo Esquecendo Que hoje É domingo Vamos ver se nós ganhamos Uma buzinaça Aí Aê Aê Valeu 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 Aê Valeu Escânia Escânia Chora aí Mas é Escânia Vai ver Só vamos descendo aqui A Serra Ainda que não é a Serra Da Mangabeira Ainda é mais pra frente Muita carreira Toma bastante cuidado A primeira carreira Lá da frente A soltou até fumaça Deve ter dado Algum aquecimento Nas lunas de freio E tem um catechal Também lá na frente Olha o catechal LD E ali é o distrito Debeira Rio A gente tem um catechal Que você vai ter para cima Aqui tem um catechal Que tem um catechal Que tem um catechal E a Laura também A minha catechal Então, olha o catechal Lá da frente Onde está o meu filho? Onde está o meu filho? Parece que são o Florentes Florentes, estão no meu filho Fugão, chave, sacaria Maravilha Fugão, sacaria Sacaria Cararia Olha o final rodoviário aqui de Ibutirama, parada para embarque e também desembarque, a Torre aí tá chamando, parada aí de 10 minutos aí para o pessoal ir no banheiro, já são 18 horas e 29 minutos, o motor informou aí que a parada para adianta vai ser em barreiras, daqui 3 horas aí e também troca de motorista, eu vi aqui os preços no quilo no restaurante e a vez tinha marmita, mas é só no quilo, é R$ 59,90, eu vou pagar uma marmita aí, acho que eu vou ver o salgado, pessoal, os salgados estão a partir de R$ 7,00, os aqui já é doido, peguei um aí, só para levar, jantar não, aí em Barreiras, dia de domingo eu acho que tá fechado o restaurante lá de frente, que eu costumo almoçar, lá da rodoviária eu acho meio cara, é um pouco ruim, e aqui tem dois ônibus reserva da Intenã, inclusive um irizá, irizá e um comil, então aqui veio, tá bom, salgado, Então pessoal, rodoviária Dei Barreiras, parada para troca de motorista e também janta, já são 21 horas e 36 minutos, é galera, chegou aí uns ônibus aí, tem um Guanabara saindo aí, é o Fortaleza Goiânia, tem dois Novo Horizonte e um Intenã, tem um restaurante aqui, ele tem banheiro, inclusive com local para banho, gratuito, da rodoviária lá no final, só que é R$2,00 para acessar e R$5,00 o banho, então quem quiser, atenda o restaurante, é gratuito. Cadê o pessoal? Um abraço para o pessoal da Catedral aqui, ó, tá fechado, R$21,40, hoje é domingo, né? É até esse tempo, pessoal da Catedral, é domingo, né? Então, acho que vai estar fechado ali o restaurante, aqui é R$67,90 o quilo, bem caro, só vende no quilo, vende marmita não, marmita vende só para os motoristas, mas é R$0,800, né, é gratuito. Vou ligar a câmera aqui, pessoal, que eu não conheço muito aqui, então, evitar qualquer tipo de algo indesejado. Então, galera, a pousada ali tá aberta, né, mas para hóspedes, já o restaurante da pousada tá fechado. Aí peguei aqui uma marmita ali na churrascaria, paguei R$20,00. O preço aí é R$30,00, é a vontade, comer a vontade, mas a comida é requentada, né? Espero que eu não passo mal, né? É o jeito, hein, infelizmente. Mas engraçado, quando eu paro ali no ônibus, não tem esse R$30,00, é a vontade, não. Para você ver como o preço, os caras costumam cobrar diferente. Para, exemplo, o pessoal do ônibus é mais caro e para caminhoneiro ou algum pessoa de carro é mais barato. Você vê. E a garagem da Guanabara é bem ali, ó, do lado, ó, do lado da pousada. Já o posto aqui não tem convênio em isso, não. Inclusive, o que eu vou, o que eu estou, ele foi lá para a garagem trocar de motorista. Aí assumi um quinto motorista, que vai levar até Bizerra, e depois o sexto e último motorista. Aí que leva até Goiânia, passando por Brasília. Então vou, caçar um canto aí. Ô, aqui em Barreiras tá fazendo frio, viu? Já são 21 horas e 51 minutos. Pensa num frio que tá fazendo aqui. Aí o prato aí. É bonito, né? Falta uma salada. Esqueci de ter falado com ele. Mas comida aqui, ó, só de olhada, meio requetada, viu? Eu olhando lá. Eu até pensei em pegar o serve-serve, mas é ruim dormir de barriga cheia, assim. Também a comida lá, eu acho duvidosa. Da pousada é melhor. Da pousada. Mas não tem opção. Desconto aí, mas... Vamos orar aí pra não ter nenhum tipo de dor de barriga. Churrascaria Martins. Ponto de apoio aqui no Bizerra. Distrito do Bizerra, Goiás, já. As marras aqui da BR-020. Já são 5 horas e 51 minutos. Troca de motorista e 20 minutos. E para os passageiros. É, já tá perto agora de Brasília. Depois Formosa, Goiás. Aí entra no... Estado... No Distrito Federal. Aí Plana Altina. Sobradinho. Interestadual. Tá Guatinga. E depois aí volta novamente pro estado de Goiás. E é quem vai assumir aí o último motorista. É alguém conhecido, viu? É alguém bastante conhecido aí no Instagram. Ah, e depois teve parada só indo os dedos de Magalhães. Depois Roda Velha. Alvorada do Norte. Que teve alguns minutinhos lá. E aí depois seguir o viagem. Tomar aqui um café. Olha lá, ó. Quem é o motorista que eu falei, ó. O último. O Guto Rodoviário. Ele é o último motorista. É, que dá pra parar. É, a galera já tá tudo em peso. Bora aí que o chofé Guto vai pagar o café, ó. Olha, ó. Tudo na conta do Guto aí. Então, galera. Cafézinho aí pra acordar. Café com leite. Cinco reais aqui. Preço salgado a partir de seis. E aqui tem um antiturismo. E esse lindo amanhecer aqui, ó. Belíssimo. Carretona passando. O motorista Guto ali vai assumir agora. Vai levar até Goiânia. É famoso, viu? No Instagram. Quem quiser seguir ele, acompanhar ele. Ele no Instagram. Já é a segunda vez que eu viajo com ele. Aí com a Guanabara. A outra tem... Foi João Pessoa, Goiânia. Pessoal. Rodoviário Interestadual de Brasília. É o compromisso. É quase finalizado aí. Agora vai passar em Taguatinga. Já são oito horas e trinta e nove minutos. Parou em Sobradinho pra desembarque. Aqui... Interestadual. Depois Taguatinga. Aí tem só uma parada lá em Engenho das Lages pra lanche. Dos passageiros. Então aí Guto aí tá conduzindo bem, ó. Só desembarque aqui. Ali tem um Real Maia e um Real Sul. Vindo aí de Palmas. Os dois. Galera aí da Guanabara. Se carregando. É duas pessoas. A bagarreira aí tá... Quaseando aí, ó. Tá? Tchau. 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 As Фарofa ou alguma coisa... Não é uma farofa não, é alguma. Aqui é biscoito, tudo que coisa jogada no chão. Será que vai embarcar, jeito aí? Aí depois o pessoal reclama da empresa aqui no Nempo. Mas olha como deixa o Veícom, então... Porém, ajudar, colocar em uma sacolinha, descartar, ou colocar aqui, né? Não jogar no chão, né? Como é? É, jogar no chão. Então, vou mostrar. Vai ficar pouca galera até Goiânia. E eu gostei dessa parte também, ó. Bem bacana pra tu colocar. Mas, é Brasil, né? Então, não dá pra confiar muito aí. Colocar, algum passageiro vai descer, ó. Pou, cata e leva. Então, mas, é interessante pra empresa, assim, exemplo. Se o bagageiro estiver lotado, dá pra colocar umas bagagens etiquetadas. Tem a câmara aqui, tem outra aqui. Mas, sempre tem alguns furtadores aí durante o trajeto. São nove e dezessete. Engraçado essa parte aqui, ó. Bagageiro adicional. Que é a parte do leito. Esse aqui também é bacana. Só que é com a pessoa com o tipo da locomoção. Cadê o Guto aí pra agradecer ele? Acho que foi no banheiro, hein, o Guto. O pessoal descarregando. Se você assistiu até aqui, meu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Se quiser entrar em contato, tem o Instagram. O turista, meu. Espresso Guanabara. É o que liga. Vamos analisar o veículo saindo. Olha os bastidores aí. O motorista Guto. Então, falou aí, Guto. Meu, muito obrigado, viu? Valeu. A viagem foi tranquila? Foi de boa. Tranquila aí. Guanabara é o que liga. Olha, esse despedido do motorista Guto. E como eu disse, ó. Só elogio a questão dos motoristas, cara. O motorista que pegou... O motorista que pegou... O motorista que pegou... Ô, gente boa demais, cara. Educado, sempre prestativo. Bora esperar o Guto que foi ali no banheiro, ajudou ali, né. Daqui a pouco tá saindo. Já são nove horas e vinte e seis minutos. Já só pedi aí o Guto aí pra tirar o dedê. Aí, você conseguiu. Boa viagem aí até Goiânia, viu? Obrigado. É boa. Abraço aí ao Guto Rodoviário e a todos os profissionais aí do Grupo Guanabara. O Eduardo Taguatinga fazendo várias vítimas aí. Já tem dez anos como provisória. Vamos pintar aqui as marcas, né. Ligar extremamente estreito aí. Pela alta demanda que tem de ônibus e passageiros. Tem que um buscado a Rápido Federal. Ui!